As contas dos pretendentes, tem? Tem. Tem uma história maravilhosa, né? Pra não dizer bizarra, que aconteceu comigo. Começo de pandemia, né? A Tina já tinha começado. E eu tava ali naquela coisa, pandemia. Precisava encontrar alguém, né? Precisava. Há um tempo. Quando já tava um pouquinho mais de boa, resolvemos nos encontrar. Conversa vai, conversa vem. Uma hora ele segura nas minhas mãos e diz Nossa, meus pais vão ficar loucos quando te conhecerem. Ih, te pedi namoro. Aí a coisa foi degringolando, assim, pra um lugar muito esquisito. Falou, não, eu vou te abrir várias portas. Começou a falar um monte de coisa. Meu pai amado, gente, que medo. E aí a gente começou a se levantar, pra ir embora. E eu já percebi que eu não queria... Continuar. Continuar nada. Não deu nem um beijinho. E aí antes da gente ir embora... Veio a fatídica. Veio a fatídica, a gente se levantou, a gente se beijou. E de repente ele começa a dar uns beijos aqui no cangote e vira... Minha Tina. Minha Tina, minha Tina, começando aqui a me beijar. Minha Tina. Como é que foi sua resolução a isso? Porque, desculpa, eu te invadiço, mas assim, você ouviu aquilo tudo e beijou, né? Como você saiu dessa... Eu achei que ninguém ia perguntar isso. Gente, que delícia estar aqui com você, hein? Esse encontro foi bem marcado, né? Você super acertou, eu adoro esse lugar. Eu sei. Aliás, você vem toda semana aqui, né? Semana acabou que não veio, não sei porquê. Nossa, atento você. O que será que a gente pede? Já pedi. Aquela torradinha que você ama, com queijinho de cabra, mas sem pimentinha. Mas peraí, como é que você sabe? Ué, eu não quero que aconteça aquilo que aconteceu com você em 1994, né? Teve uma alergia horrorosa de pele e foi parar 2, 3, 4, 5, 6 dias no hospital, né, princesa? Não, isso é muito íntimo. Como é que você soube disso? Eu não vou por você. Como assim? Esse beijo vai sair. Você tá louco. Aliás, você tá com o mesmo perfume de anos, velho. Gente, como assim? Desde que você comprou o primeiro carro, você usa esse perfume, princesa. Olha, você dá licença, porque eu vou ter que encontrar meu pai. Ele tá com um probleminha e me mandou mensagem agora. Tá mal informada, tá? Seu pai tá com supermer, acabou de pousar em Tóquio. Como assim? Em Tóquio, mano. É a União de Emergência, pousou, tem um contatempo de tempo lá no aeroporto, mas já tá bem. Já tá pagando táxi com dinheiro, fica tranquila, tá? Vou chamar um carro pra mim. Não, eu te levo. Eu tenho um carro, aí eu te levo. Você não gosta de ir pra casa da sua prima? Depois que você sai daqui, nos encontros, não dá um certo, você vai pra casa da sua prima, não é? Você vai pra casa da sua prima. Dá licença, viu? Vem cá, não fica comigo. Não encosto. Trabalho de corpo, hein, princesa? Tá trabalhando com a Deborah Coker? É bailarina? Eu fiz uma música pra você, meu amor. O meu parece um advogado. Não vai ter brinde? A entender, cabeça das mulheres, hein? Meninas, vou aproveitar que a gente tá aqui conhecendo os espaços de vocês e perguntar o espaço interno de vocês, de projetos novos. Como é que tá? A gente tá planejando fazer uma coisa muito legal com a Tina, que é um filme, um longa-metragem. Jura? Pois é, estamos trabalhando no roteiro já, junto com o Theo Popovic. Ó, e se tiver papel pra gente, hein, a gente quer também participar, tá? Claro, por favor. O que tem de mais popular é o samba, né? Eu sempre tive isso em mim, eu sou popular também. O samba-tina é isso, é o povo. Jota quebrada, dia e dia é na polis. Gosto de desafranjar e tomo pra polis. Quando nasci, foi tudo errado. Porra, mãe, por que não fez um parto humanizado? E foi assim que nasceu o TinaCast. Um espaço onde eu debato com convidados, assuntos de extrema importância pra sociedade. Hoje eu converso com Flora Pelegrini, especialista em água solarizada para cães e equinos. Essas meninas me deram uma ideia, vou vender a minha voz para personagens. Me liga, hein? E se vocês brigarem? Tomar raio e o Rafael, a gente brigou, ficou dois anos, vocês falaram. A gente tem um contrato. Tem mesmo? A gente, assinado em cartório. Se a gente brigar, fica tudo pra mim. Mas tem um contrato, tem algo aqui devido? Não, a gente pensou em fazer, mas acabou não precisando. Aurélio, a gente é amigo há muito tempo, estamos morando juntos há tanto tempo. Eu acho que a gente pode se separar, cada um é pro seu canto. Vamos resolver tudo de uma forma amigável, né? Também acho, querido. Ótimo. Vamos começar o seguinte, é o videogame que a gente comprou junto. Com quem vai ficar? Quatro? Pode ficar, eu vou comprar o cinco já já. Não sou apegado dessas coisas, não pode ficar, cara. Esse é uma pessoa bem resolvida. É. Agora uma coisa que eu queria também tocar, eu achei um assunto mais ou menos delicado, eu queria falar contigo, os amigos da PUC. Eu não vou abrir mão. São meus amigos? Não, meus amigos? Eu fiquei mais próximo deles do que você. Quem disse? Os próprios amigos da PUC. Ah, você tá louco. Outra coisa que eu quero muito, as plantas. O que você quer? Um pau d'água. Como assim, eu que botei água nesse pau a vida inteira, você quer agora pau d'água? Você tá maluco que você vai querer pau d'água? Calma, não vamos pegar esses tiveiras. Pra gente não se estressar, vamos chamar o advogado e a gente resolver isso. Chama. Quem é o advogado? Quem é? Doutor Nóbrega? É. Ah, você jura, né? Ele é meu advogado? Meu advogado? Então você fala pro Doutor Nóbrega que eu vou querer pensão. Isso. Pensão alimentícia, sim! Eu vou ter praza pra ele. A gente é amigo. Nós temos uma relação. Sim! Cadê? Nós temos plantas que são nossas filhas. Planta não é filho, bicho. Pega lá, a gente brigando na frente dela, cara. Planta não escuta assim, não. É uma metáfora. Desculpa, filha. Que filha, cara? Desculpa. Pega ela que ela tá chorando. Caraca. Tô te brigando na frente dela. Ela é louco, pô. Ô, filha. Senta aqui se ela quer mamar alguma coisa assim. Senta aqui você com ela, bota a alufadinha. Ai, meu caçado. Olá, meu nome é Tina. Eu sou mãe de plantas há nove anos. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de cuidados com as minhas filhas. Começa o dia fazendo alinhamento de chakras delas. Por volta do meio-dia, a instrutora Catarina vem fazer aula de pilates. Vai, Jéssica, você consegue! É isso, amor. E se quiserem mais dicas, é só entrar em contato. Tchau!